E foi assinada nesta sexta-feira a Ordem de Serviço para a Implantação do Núcleo de Atenção ao Transtorno Espectro Autista em Ipatinga. O objetivo da unidade é atender a demanda no tratamento necessário para o bom desenvolvimento dos pacientes. Rosilene é mãe de Gabriel, de 15 anos, que foi diagnosticado com espectro autista. Ela conta que o gasto médio para o tratamento do filho é de 4 mil reais por mês com sessões de terapias e de fonoaudiologia. Cuidados necessários que, segundo ela, não encontra na rede pública de saúde. A nossa dificuldade maior é com profissionais, o atendimento com psicóloga, fonoaudióloga, a terapia ocupacional e até mesmo o psiquiatra, o neurologista da infância e da adolescência que nós não temos. Mariane também é mãe de filha autista. Ela é médica e trabalha no Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Ipatinga no atendimento a crianças autistas. Para profissional, a rede pública de saúde ainda não consegue absorver a demanda no tratamento necessário para o bom desenvolvimento dos pacientes no transtorno do espectro autista. O que a gente precisa é de intervenção contínua, frequente e com intensidade regular. Então, a gente precisa de equipe multiprofissional. A gente precisa de fono, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de TO e, na verdade, é isso que hoje esse centro de tratamento significa para a gente. A possibilidade desse tratamento. Pensando na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, nesta sexta-feira foi assinada a ordem de serviço para a implantação do núcleo de atenção ao transtorno do espectro autista. A unidade vai funcionar no antigo posto de saúde no bairro Jardim Panorama. O local tem 558 metros quadrados de área construída e terá 22 salas para atendimento de uma equipe multidisciplinar. Segundo a prefeitura, o investimento é de um milhão de reais de recursos próprios do município e de emendas parlamentares. Além disso, para equipar a unidade, o Ministério Público garantiu a doação de mais um milhão de reais. Aqui, na verdade, será feito atendimento para o diagnóstico precoce do transtorno de espectro autista. Então, todos os profissionais que estão ligados diretamente nesse tipo de diagnóstico estarão aqui aptos, trabalhando, funcionando para atender melhor a população. O município identificou o imóvel que tem estrutura suficiente para receber esse núcleo e vai fazer a reforma. E depois o Ministério Público vai ajustar esse projeto com o município para estar capacitando os profissionais, custeando a capacitação, porque é necessário que a equipe multidisciplinar tenha um treinamento, uma habilidade específica para esse tipo de acompanhamento e tratamento. E também o Ministério Público vai estar disponibilizando recursos para que as salas sejam equipadas. É muito importante para o tratamento de crianças com transtorno de desenvolvimento que o espaço seja adequado, o mobiliário seja adequado, os instrumentos, os equipamentos sejam adequados. Inicialmente, o núcleo de atenção ao autista vai priorizar atendimento a crianças com até 6 anos de idade. A previsão, segundo a Prefeitura, é de que as obras terminem no próximo ano. Um dos atendimentos mais aguardados por pais de filhos autistas é o método ABBA, conhecido como análise do comportamento aplicada. O secretário de saúde explica que este é o tipo de intervenção que mais se tem mostrado efetividade no tratamento de pacientes autistas. Nós estamos agora no momento de iniciar a obra, iniciar a reforma, ela tem um período para finalização e dentro desse período nós vamos, com toda a equipe da secretaria, fazer esse desenho. Chamar todos os atores envolvidos para poder funcionar da melhor maneira possível e atender o maior número de pessoas. Lembrando que é uma porta de entrada, não é específico, mas sim tem o foco maior no autista, mas ela também vai acabar buscando outras demandas e vai distribuir para a rede. Esse é o objetivo. Maria Aparecida ajuda no cuidado com o neto de 6 anos. Ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista há um ano de idade. Ela disse aguardar ansiosa pela abertura do núcleo de atenção aos autistas. Vai ser muito bom, vai ajudar nós bastante, né? Eu sou vó, na verdade, mas considero mãe dele, porque eu tomo com o dele, Deus te quis dizer de nascido. Aí vai ser bom para nós, vai ser uma maravilha. Pedir a Deus que dá certo, né? Vamos estar orando.